Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tese de que a pretensão de expedição de novo precatório ou de requisição de pequeno valor está sujeito a prazo prescricional de 5 anos Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1141 A primeira sessão estabeleceu a tese de que a pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor com base nos artigos 2º e 3º da lei 13.463 de 2017 está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 1º do decreto 20.910 de 1932 De acordo com o colegiado, o marco inicial da contagem do prazo é a notificação do credor nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º da lei 13.463 de 2017 O artigo 2º da lei 13.463 de 2017 cancelou os precatórios e as RPVs federais com valores que não foram levantados pelo credor e que estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial Mesmo com o cancelamento, o credor pode requerer a expedição de nova ordem de pagamento conforme estabelecido no artigo 3º da mesma lei A relatora dos recursos especiais repetitivos, ministra Suzete Magalhães lembrou que após a afetação do tema 1.141 pela primeira sessão o Supremo Tribunal Federal, na DI 5.755 declarou a inconstitucionalidade material do artigo 2º desta norma Contudo, a ministra explicou que esse julgamento não prejudica a análise do tema repetitivo do STJ porque o STF definiu que a sua decisão só produziria efeitos a partir da publicação que ocorreu em 6 de julho de 2022 mantendo, portanto, o cancelamento anterior de números precatórios e RPVs A ministra também destacou que o artigo 3º da lei 13.463 de 2017 que estabelece o direito de requerer a expedição de novo ofício requisitório e que era o objeto do recurso analisado pela sessão não foi impugnado pela DI 5.755 Por isso, não haveria no pronunciamento do STF qualquer definição sobre a prescritibilidade desse direito e nem a afirmação de que se trataria de um direito perpétuo Com a afixação do entendimento, poderão voltar a tramitar os processos individuais e coletivos em segunda instância e no STJ processos que havia sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial com a mesma questão jurídica As ações estavam suspensas por determinação do STJ até a definição do precedente qualificado